Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, galera, trazendo novidade, mano. Já foi, já vi alguns youtubers aí fazendo esse vídeo, mostrando aí um novo modo chegando aqui para o Free Fire, mano. Lá na Indonésia, já chegou, eu tô aqui no servidor da Indonésia, vou tá entrando aqui, vou tá mostrando pra vocês duas novidades muito da hora, que com certeza vai chegar aí provavelmente hoje, meia-noite, ou no máximo amanhã de manhã vai tá chegando essa novidade para o servidor brasileiro, cara. Com certeza, com certeza, certeza absoluta. Mas vamos ver o que é esse modo, mano. Aqui eu tô servidor da Indonésia. Ah, se inscreve aí no canal se não for inscrito e ativa as notificações para você não perder, viu? Ó, só esse vídeo aqui também, quem tá inscrito com o sininho ativado já recebeu a notificação, né, mano? Então se inscreve aí, ativa as notificações, deixa o like aí para a gente estar trazendo novidades aqui do Free Fire, mano. Então vamos lá, tô aqui no servidor da Indonésia, eles estão aqui com essa promoção especial, isso aqui não nos interessa. Essas promoções, aliás, em si, lá dos outros servidores, nem compensam muito aqui para o Brasil, né, mano? Esses efeitos, ele não vem. Mas isso aqui vem, isso aqui com certeza vai vir. Essa aqui é a nova skin do pet, que é o pet leopardo, mano. Muito da hora, muito bonito, as cores, tá legal, tá bem legal. Então pra quem ainda não conseguiu pegar nenhuma skin, essa é a chance, ó, 250 diamantes. Lembrando que as skins só valem se você tiver o pet, tá? Na skin passada, muita gente disse que comprou e tal, mas quando chegou na hora foi ver, não ativou o pet. Porque você precisa ter o pet para você poder ativar a skin, beleza? Então de 3 a 9 de junho, no nosso caso provavelmente vai ser hoje meia-noite, deve aparecer ele, ou no máximo aí no próximo fim de semana. 250 diamantes, você vai estar adquirindo esse novo pet. Como que é? É na recarga, tá? Se você recarregar até 250 diamantes, você vai ganhar esse pet. Aqui é a questão do, do, da, da skin do, do diamante royale, né? Rampejo, beleza, vamos pular. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, galera, é o novo modo que abriu aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, aqui apareceu um banner aqui, ó, o modo redenção. Como que seria aqui? Olá, sobreviventes. Ih, tá em Indonésia aqui, ferrou, vai, que aqui eu não vou conseguir traduzir, não. Como eu tô fazendo a primeira vez, galera, não vai ter nem como eu traduzir agora, porque normalmente eu traduzo e trago o traduzidinho, mas dessa vez não, mano. A gente vai fazer diferente, a gente já vai entrar no modo lá pra gente ver. É o modo redenção, é ressurgimento, aliás, ressurreição, né? É porque no, na tradução aqui, ó, ficou ressurgimento, mano. E é em bermuda, isso é interessante, né? Uma vez que aquele outro modo que tava aí esse final de semana, jogou lá pra, pra purgatório, que no meu ver, deixou o mapa feio ou o mapa ruim. Mas tudo bem, esse aqui veio em bermuda. Vamos clicar aqui em ressurgimento, vamos clicar aqui pra ver, ó. Ele está aberto do dia 6 do 4 da meia-noite até o dia, até o dia, aliás, do dia 4 até o dia 9. Então vai ser uma semana aberto ele aí, né? Vamos entrar nele, vamos jogar nele. Já não vou, vou equipar aqui uma skin aqui rapidinho. Eu não lembro se eu tenho skin nesse, nesse servidor aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma roupa aqui que dá de colocar aqui nele. Ah, tenho, pô, aqui, ó. Tenho sim esse casacão aí, muito da hora. É, calça eu não tenho nenhuma. Aqui seria o pacote completo, mas eu não tenho, eu só tenho só a camisa. Aqui eu não tenho nada. Beleza, vamos deixar só a camisa, então. Deixa eu voltar aqui, galera. Eu vou tentar aqui no Forte Rale, ver se eu consigo pegar. Eu tenho 617 diamantes, vamos ver se eu consigo pegar pelo menos uma calça legalzinha aqui, né? Já que eu não tenho nada ali. Vamos ver, o que é que vai dar? Bota. Ah, meu Deus. Vamos, mais uma. Uma camisa, não. Quero uma calça, pelo menos. Porque entrar com aquela roupinha ali é feio demais, hein? Ih, não veio não, hein? Ferrou. Vamos, então, só colocar, então, só a bota aqui, só pra ficar mais ou menos a camisa. Essa aqui não, já que eu tenho essa aqui é mais bonita, né? A calça vai ter que descer de bermuda. E ainda é feminino, mano. Beleza, vamos só assim mesmo, então. Só pra gente entrar lá. Vamos entrar aqui no modo ressurreição. Como que será que é esse modo, cara? Eu vou descobrir agora entrando já nele, beleza? Então, bora pro vídeo. Bora cair já no avião, vamos. Deixa o like aí, galera. Valeu. Estamos aqui no avião. Na Indonésia, galera, aqui ainda não mudou o avião, tá? Ainda tá o modelo avião antigo. Nesse ponto, cara, muita gente fala que as coisas vêm primeiro pros outros servidores, pro Brasil não vem. Mano, aqui uma coisa interessante. Pra lá ainda não mudou. O avião ainda tá padrão. E pra nós já mudou. Então, às vezes, vem algumas coisas melhores para o Brasil. Às vezes, não, né, mano? Mas aí, você já viu ali que o avião não mudou aqui ainda. Então, logo, então, a caixa de loot, a caixa de drop provavelmente vai estar ainda antiga. Tá tudo antigo ainda. Eu acho que eles vão atualizar também hoje, de hoje pra amanhã, no servidor da Indonésia. Assim como também vai ter uma atualização hoje e pra amanhã, no servidor brasileiro. Pra, inclusive, colocar esse novo método. Esse novo modo, né, de batalha. Que é o modo ressurreição. Eu não sei bem como é que funciona, mano. Eu vou descobrir aqui jogando. Eu já notei que são 50 jogadores mesmo. Então, não é mapa reduzido. Normalmente, alguns modos vêm com mapa reduzido. De só 20 jogadores por mapa, né? Esse não veio. O mapa, às vezes, vem pequeno. Esse veio o mapa completo. Os caras já estão trocando ali. Essa conta não tá num level tão baixo. Então, eu posso me preparar aqui pra trocação que vai ser feia. Levando em conta também que, como eu tô jogando em outro servidor. Esse servidor aqui tem aquele lag. O ping fica sempre alto, mano. Aqui o ping, no mínimo, que dá aqui é 450, 500, mano. Esse é o normal aqui do ping aqui da Indonésia. Indonésia, Tailândia, qualquer outro servidor que não for do Brasil. A média do ping é isso aí mesmo. É 400ms que fica ali. O cara já tá ali trocando. Ali. Apá! Dois capas lindos! Beleza. Já matei um lá. Vou pegar uma coisa... Ah, tá outro ali. Outro ali. Vamos ver. Cadê ele? Ali, 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 ali. Dois capas. Foi. Talvez pra cá que eu atirei daqui. Às vezes, o cara vem pelas costas. Eu preciso pegar o toque de recompensa que tá lá no outro lá. Mas primeiro eu vou... Olha só que legal, mano. Aqui é umas latinhas de refrigerante. Que da hora. Opa, calma aí. Tem uma bostinha aqui. Não é uma bostinha não, cara. Isso aqui é tipo umas amêndoas. É uma amêndoas. É o curma, né? É um evento que eles têm aqui. Você... É como se fosse as nossas bandeirinhas lá que você troca por outras coisas, tá ligado? Então, aqui eles usam esse curma ali. Faz tempo, mano. Já tem quase um mês que tá esse evento aqui pra eles. E o nosso só foi um fim de semana, né? Ainda tá, ainda. Acho que hoje é o último dia. Vamos trocar aqui, beleza. Opa, aqui. Opa, o curma aqui. Ó o cara caindo agora, mano. Que que é isso, cara? Será que quando você morre, você volta de novo pro paraquedas? O cara caiu agora ali, vocês viram? Que da hora, mano. É, muita gente vai falar e eu já vou adiantar. Isso mais ou menos é uma cópia do PUBG, mano. No PUBG tem um... Tem um... Tem um modo... Ai, tô levando bala. Ah, não deu tempo de abaixar. Então, no PUBG, mano, tem um... Tem um modo lá. Olha aí, ó. Por favor, selecione o local no mapa. Vou selecionar aqui, Catulist, ó. Aqui, ó. Ressurgir em 7 segundos. Então, a gente já vai cair lá, mano. Aqui, ó. Selecione um local para ressurgir. Então, mano, no PUBG tem um... Tem um... Um modo que é bem parecido com esse. Que é um total de... 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 De partidas, né? De mortes. Quem chega nesse total, acaba o modo. Aqui eu não sei como é que funciona, mano. Mas parece que tá muito parecido com isso. E é engraçado que agora eu ganhei ali um... Mapa do tesouro. Não, acho que eu já tinha um mapa do tesouro. Então, quando você morre, você escolhe o local onde você quer cair. Você já desce de lá. E as mortes, estão vendo ali, ó. As mortes não diminuíram. Eu tô com as minhas duas kills. Tá? E a quantidade... Olha só, mano. O que que é isso? Cara, agora que eles estão no evento do ovo, mano. A gente já tá nesse evento faz tempo. A gente até saiu desse. Esse ovo é duro pra caramba pra quebrar, mano. Eu não vou tentar quebrar aqui. Vamos clica, clica, clica. Muito da hora, mano. Esse evento. Nossa senhora, já vou morrer de novo. Que bosta. Então, ao que eu entendi, você ressurge só uma vez, né? Vocês viram ali, eu ressurgi uma vez. Morri e já foi, ó. Então, eu vou voltar. E vou entrar mais uma vez no modo. O emblema curma ficou aqui. Como se fossem as nossas bandeirinhas. Então, galera. Já que eu já sei onde é que... Como é que tá aqui. Eles ainda estão no evento do ovo de páscoa. O que que eu vou fazer, então? Eu vou esperar o avião apontar aqui. E mostrar mais ou menos onde é que tem os ovos de páscoa. Mas eu vou cair logo em Bimazaki aqui. É só pra gente já cair logo lá, né? E os ovos... Os ovos a gente lembra que eles são aqui, né? Nesse pedaço aqui que tem bastante ovos, né? Mas eu vou cair ali em Bim. E depois eu vou pra lá, velho. Eu vou primeiro me... Me... Em Catuliche. Aqui tá mais perto, né? Eu vou primeiro me equipar. E depois eu desço pra lá. Eu quero ver se tá igual quando tinha no Brasil os ovos. Mano, seria possível esses ovos estarem voltando de novo para o Brasil? Ia ser muito da hora, mano. Eu tenho muitos ovos. Eu coletei bastante. É interessante, hein? Se voltar. Mas eu não sei. Eu tenho que quebrar um daquele. Pra verificar, pra ver se... Ó, mano. Mas eu acho que é só quando você volta que aparece ele, hein? Porque aqui, ó. Ali tinha um e não tá tendo ali agora. Então eu acho que é quando você morre a primeira vez. E você volta e ressurge. Aí deve aparecer ele. Mas vamos ver que... Vai ter que as armas. Eu vi um carinha caindo pra ali. Mas não vou lá nele, não. Vou... Vou lutear bastante logo aqui. Porque pra trocação sem colete não vai compensar eu trocar. Porque como eu falei, mano. Aqui tem um lag, tem um MS muito alto. E o que que acontece? Você vai trocar. Você acaba perdendo a trocação. Porque eles te veem primeiro. Certo? É... Precisa de... De SMG, mano. Eles precisam achar uma mochila. Eu acho que ele ainda não me viu. Viu não, senão ele já teria atirado aqui. Ele tá ali do outro lado. Eu vou subir aqui pra pegar ele lá. Ó o outro vindo ali. Ai, morri. Morri. Pronto. Matei um ainda, né? Vamos ver se eu vou ressurgir. Beleza, ó. Ressurgir. Ressurgir instantaneamente. Vou escolher aqui mesmo onde eu caí. Onde eu morri. Vou ressurgir bem aqui. Não, aqui. Pronto. Vamos ver se eu vou cair aqui. Não. Ressurgir aqui pra ver os ovos. Vamos ver se os ovos vão estar lá. Beleza. Ponto marcado. Ó lá. Apareceu o mapa do tesouro lá. E aqui seria onde teria bastante ovos, né? Vamos ver se tem. Não tô vendo nenhum aqui, mano. Então não tem, velho. Eu não sei o que que deu que apareceu aquele ovo ali, velho. Mas vamos ver aqui. Vamos cair aqui de novo. Vamos ver o que que aparece aqui, mano. Galera, esse vídeo vai ficar um pouco longo. Comprido, longo. Mas é porque eu preciso mostrar pra vocês certinho aqui. Como eu não estudei de fato o que que é esse modo. Tô fazendo já na prática, mano. Então já tô indo aqui e vendo junto com vocês aqui de primeira mão o que que é esse modo. Como que ele funciona, beleza? Vamos ver. Tem um mapa do tesouro aqui. Vou tentar pegar. Espero que ninguém esteja me vendo lá de cima. Pega. Ih, mano. Não quer pegar. Famas, cara. Quem merece? Famas e mochila 1. Colete não veio. Credo, veio. Ué, mano. E aquele ovo que apareceu lá do nada, velho? E aqui que era o lugar de aparecer vários ovos. Não apareceu nenhum aqui. Vamos ver se a gente acha alguém aqui. Vamos ver. Opa. Vamos ver um kit. Menção e kit. De um colete. Alguém já atirou nesse barril que ele tá meio estourado ali. Ali não atiraram ainda nele, não. Acho que eu vi um cara passando ali. Cadê? Não, não era, não. Tá vindo um carro. Mochila 3. Então é isso mesmo, velho. Você matou um cara. Você morreu a primeira vez, você ressurge. Mas até só é uma vez, né? Que você pode voltar. Mas é interessante, velho. Eu achei bacana. É, ainda mais que a skill conta, né? Ainda mais que a skill conta, né? Continua com você a skill. Olha lá. A minha skill tá lá ainda. Uma. Legal, velho. Agora eu não sei se esse modo dá em squad. Mano, terminando esse aqui, eu vou testar a squad duo. Ver se ele aparece o modo. Se aparecer, mano do céu, vai ser muito da hora, hein? Vai dar de você fazer umas estratégias loucas. Tipo, você morre num lugar, a sua equipe vai indo pra outro lugar. E lá vocês combinam de cair e de se encontrar em tal lugar, entendeu? E aqui é o refrigerantezinho aqui. Vamos pegar esse. Pronto. Cara, eu acho que eu vou me matar aqui. Porque aqui vai demorar pra me encontrar alguém, pra trocar. Deixa eu ver se eu acho aqui um barril de... Ah, esse aqui já tá estourado, mano. Se eu não me matar logo, pra gente ver... Pra gente ver se dá de modo duo ou... Ou squad, mano. Eu não gosto muito de fazer vídeo comprido, vídeo longo não, galera. Porque, sei lá, velho. Eu acho que é tão chato você assistir um vídeo muito longo. Sei lá, é cansativo. Bora lá. Porra, velho. Não acho ninguém. Vamos acelerar, então. Ali, ali. Achei um. Já foi. Não foi? Cara, eu dei capa no cara. Ah, morri. Que bosta. Cara, eu dei dois capas naquele cara embaixo. Beleza. E aqui não volta. Então, vamos voltar lá e vamos ver se dá... Olha aí. Ganhei um... Um pratinho de sopa aí. Eu não sei como é que funciona aquele prato de sopa, não. Bora lá. Vamos abrir aqui. Vamos ver se dá de squad e se dá de duo. Esse vídeo, galera, eu não vou editar muita coisa, não, tá? Vou só fazer os cortezinhos e postar aí. Vamos ver. Fechar aqui. É... Aqui, né? Vamos ver que ressurgimento do... Não dá. E não dá squad. Então, ele é solo, mano. Só dá de jogar solo. Comenta aí o que você achou a respeito desse novo modo. Será que é bacana? Será que não é? Comenta aí. Se inscreve se não for inscrito. Ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E deixa aquele like. Valeu? É isso aí, galera. Valeu. Se você assistiu até aqui, fiquem todos com Deus. Fui.